Alô Wesley Hoje a gente tá gravando aqui A gente vai gravar a nossa música aqui Além dessa estação, a música é meio do Bruno Com o nosso parceiro Wesley, filma ele aí Tá filmando em HD, Wesley, tá deitando E é isso aí, vamos embora, Bruno? Vamos embora Além dessa estação Em plena primavera Flores no jardim Cheia de poesias Me fazem refletir Na cama o travesseiro Do lençol de cejim Me trazem as mudanças Uma nova academia Lá fora um arco-íris O sol mostrando amor Em botas de ovários Te brilho e muita luz Os passarinhos cantam Canções e melodias Me aquecem o coração Me enchendo de alegria Além dessa estação Nosso amor vai virar Sobre a terra e o céu Parecem pra te esperar Sobre tudo eu sei E em tudo é lindo Se eu for, sei que eu quero Pra te dar o teu amor Se eu for, sei que eu quero Além dessa estação Nosso amor vai reinar Sobre a terra e o céu Estar em sempre a te esperar Sobre tudo eu sei Que em tudo é lindo Se eu for, sei que eu quero Pra te dar o meu amor Se eu for, sei que eu quero Se eu for, sei que eu quero Eu te dar o meu amor O sol mostrando amor, em portas de louvaios, de brilho e de amor. Os maçalinhos cantam canções e melodias, e outra vez recebe oração, em cheiro de alegria. Além dessa estação, nosso amor a reinar, sobre a terra e o céu, sabe sim pra te esperar, sobre tudo eu sei, e nem tudo é vivo. Se é por você que eu quero, dá meu amor. Além dessa estação, nosso amor a reinar, sobre a terra e o céu, sabe sim pra te esperar, sobre tudo eu sei, e nem tudo é vivo e flor. Se é por você que eu quero, dá meu amor. Pra te amar, pra te dar o teu amor. Pra te amar, pra te amar. Só que sim ou não? Só que não. Valeu! Sim, pro Wesley!